Não veio me procurar Um orgulho desgramado Você não soube me amar Uma história tão bonita Tá querendo apagar Mas anda com saudade, né? Chorando, né? Me ama, né? Sei que tá com vontade, né? Chorando, né? Me ama, né? Mas não tem humildade Pra ligar, dizer te amo Que o coração tá sangrando E também não tem ninguém Tá disfarçando Que está bem Que está bem Mas anda com saudade, né? Chorando, né? Me ama, né? Sei que tá com vontade, né? Chorando, né? Me ama, né? Mas anda com saudade, né? Chorando, né? Me ama, né? Sei que tá com vontade, né? Chorando, né? Me ama, né? Me ama, né? Mas não tem humildade Pra ligar, dizer te amo Que o coração tá sangrando E também não tem ninguém Tá disfarçando Tá disfarçando Que está bem Que está bem Mas anda com saudade, né? Chorando, né? Me ama, né? Sei que tá com vontade, né? Chorando, né? Me ama, né? Me ama, né? Mas anda com saudade, né? Chorando, né? Me ama, né? Sei que tá com vontade, né? Chorando, né? Me ama, né? Me ama, né? Me ama, né? Me ama, né? Mas anda com saudade, né? Chorando, né? Me ama, né? Sei que tá com vontade, né? Chorando, né? Me ama, né? Mas anda com saudade, né? Chorando, né? Me ama, né? Sei que tá com vontade, né? Chorando, né? Me ama, né? Se pudesse, ia te dar Cada estrela que a noite se acende Cada brilho prateado no luar E se ainda acha pouco, é só falar Se quiser vou lapidar Cada diamante bruto pra você De um instante a eternidade vou fazer Se ainda está achando pouco, é só falar Se ainda pra você é pouco Estou indo agora lá no céu pra Deus me ouvir E a sua vida e a minha vida vou pedir E o seu nome no meu coração Tatuado lá nos olhos da paixão Da paixão Se é pouco pra você Amistadão vou embrulhar E de presente pra você mandar Cada perfume raro de Paris Daqui do avião Do céu vou derrubar Se é pouco pra você Nesse país eu faço até nevar Pra sentir frio e me procurar E no encontro de um abraço meu Vai querer me amar Se quiser vou lapidar Cada diamante bruto pra você De um instante a eternidade vou fazer Se ainda está achando pouco, é só falar Se ainda pra você é pouco Estou indo agora lá no céu pra Deus me ouvir E a sua vida e a minha vida eu vou pedir O seu nome no meu coração Tatuado lá nos olhos da paixão Da paixão Se é pouco pra você Amistadão vou embrulhar E de presente pra você mandar Cada perfume raro de Paris Daqui do avião Do céu vou derrubar Se é pouco pra você Nesse país eu faço até nevar Pra sentir frio e me procurar E no encontro de um abraço meu Vai querer me amar Me amar Vai querer me amar Agora vamos reviver os amores das antigas Vem com a gente O meu coração precisa do seu amor pra viver A minha boca precisa dos teus beijos pra sentir prazer O meu corpo pede ao seu corpo que me decalou Só você me faz ser o que eu sou E se eu sou o amado, sou por você Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar prazer Você é tudo o que eu fiz E eu sou tão feliz Vivendo com você O que a gente plantou A gente vai colher Você me realiza E eu te realizo Com o meu prazer Você me beija a boca E eu te deixo louco Me chama de amorzinho Eu te digo beijinho Eu amo você Se eu te vejo sem roupa Me sinto fera solta A gente faz loucuras É um mar de doçura É o nosso prazer A gente faz loucuras É um mar de doçura É o nosso prazer Essa é a homenagem Elisa Clívia Eternizada em nossos corações Alô, cavaleiros do forró Um abraço Coração povo Ao vivo Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar prazer Você é tudo o que eu fiz E eu sou tão feliz Vivendo com você O que a gente plantou A gente vai colher Você me realiza E eu te realizo Com o meu prazer Você me beija a boca E eu te deixo louco Me chama de amorzinho Eu amo você Se eu te vejo sem roupa Me sinto fera solta A gente faz loucuras É o nosso prazer A gente faz loucuras É um mar de doçura É o nosso prazer A gente faz loucuras É o nosso prazer Fera solta Mais uma pra você Se apaixonar Senhor Me diz o que é que eu faço Que esse coração Ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir Se acostumar Pois sua falta Chega a incomodar Congela tudo Sem o seu calor Escuta aí Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Alma ferida Vem a salvar meu coração Tão longe da sua paixão O vocal agora Venha salvar meu coração Coisa linda Uau Venha salvar meu coração Veja a missão Mariotinha Mariotinha Uau Vão matar saudade Quero saber Se você me amar Eu só sei fazer amor Contigo É só você e eu Manda coração Anda coração Boa Anda saudade Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Machucou? Foi gostoso? Então vamos relembrar Sucesso, coração bom Sem você eu não teria Um último rumo para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá ter O que é bom o tempo não apaga, amiga Uau, que gostoso Essa vai para os meus amores De Ararimpina, Pernambuco Não sou feliz, mas queria dizer Que muitas vezes você me machucou Alô, Rosa, Júnior Sou feliz com você Não me deixe, por favor Sei que errei Minha mãe nasceu, meu filho Te traindo Me perdoa Meu amor Terminou Não dá mais Chega de sofrer Olha Não sou feliz, mas queria dizer Que me fez sofrer Você me machucou Eu sou feliz, mas não posso ficar Sofrer 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 Porque O sonho acabou Sou feliz Com você Não me deixe Por favor Sei que errei Sei que errei Que traindo Me perdoa Me perdoa Me perdoa Meu amor Perdoa Não dá mais Chega de sofrer Não sou feliz, mas queria dizer Que me fez sofrer Você me machucou O que eu posso dizer Se você voltar Vou te fazer feliz Te dar o meu amor O melhor forró do Brasil Coração bobo Na guitarra pra vocês Juninho fez Que delícia Mais uma que foi estourada Na minha voz Vem com o coração bobo Saulinho é com você Arrebenta Não me faça sofrer mais Não me deixe nunca mais Seu calor é que me faz O meu amor O meu amor Aumentar mais Não vai mais Eu não posso ficar Por favor Eu não tenho ninguém Não vai mais Eu não posso aguentar Não me deixe mais Não me deixe mais É seu amor que eu quero É tudo que eu quero em mim Eu quero sim É seu amor que eu quero É tudo que eu quero em mim É tudo que eu quero em mim Vem minha amiga, vem gostosa, delícia! Eu só penso em você Sou louco pra te ter Beijar a sua boca Então vem Eu só penso em você Eu só penso em você Só penso em você Só penso em você Sou louco pra te ter Jura Beijar a sua boca Então vem Vem tirar a minha roupa Me deixa nula Me deixa nula Eu sou toda sua Desliza as suas mãos Em meu corpo Me excita E me seduz Me faz delirar Me perder a cabeça Me deita na cama Jura que me ama Me faz delirar Me perder a cabeça Me deitar Me deitar na cama Jura que me ama Jura que me ama Aceitar Que acabou Que não dá mais É sempre assim Quando não deixa Quando já não vem Tanta verdade Tanta verdade no olhar Quando já não tem Em jeito simples Em jeito simples de beijar Nada tem valor Nem mais motivos pra ficar Meu coração tá assim ó Amor carente Amor ferido Vai morrer de solidão Que sofrimento Que castigo Quando o outro diz que não Fica morrendo de desejo E não vê a solução E não vê a solução O que fazer Para aceitar Que acabou Que não dá mais É sempre assim Quando não deixa O outro não faz Não mais É sempre assim Quando não deixar O outro não faz Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais E ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo gostoso que vende Seu jeito na cama me rende Um olhar safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que vende Seu jeito na cama me rende E um olhar safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Eu não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais E ainda joga na cara que eu nunca presto Até que eu tento não ser trouxa Mas o problema é que cê tem e tem Um beijo gostoso que vende Seu jeito na cama me rende Um olhar safado que chama E uma pegada que desgrama Me diz como é que não te ama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que vende Seu jeito na cama me rende Um olhar safado que chama E uma pegada que não te ama E uma pegada que diz como é que não te ama Que eu te amo Muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade é só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só vivesse na festa Se você tá virando tranquila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Se faz gostoso ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto E aí, delícia? Vem pra cá, Saulo Marreto! Vamos nessa! Uh! É coração novo! Ai, virgo! Sucesso! Sucesso! Que eu te amo Muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê E quem olha pra mim não vê maldade Maldade é só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só me desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso ainda põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Que eu te amo Muita gente sabe Já dei prova em forma de buquê E quem olha pra mim E quem olha pra mim Não vê maldade Maldade é só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você só me desce na festa Se você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso Você faz gostoso Andar com o leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo romance com safadeza Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Vai me beijar Vai me beijar Pede, eu faço A gente balançando o quarto Vem pra cá Coração bobo Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois é que se faz É que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Mas só que agora Eu vou ligar pra ela Dar a notícia Que ela tanto espera Ela tá livre Como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, amigo Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me traí Eu nunca te traí Cala a boca Pois estava aqui Quando ele se Me falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Te confiei Mas onde que eu errei Isso é ingrata Como a rubequinha Pensando bem Mais a sua história Pois é que se faz É que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Mas só que agora Eu vou ligar pra ela Dar a notícia Que ela tanto espera Ela tá livre Ela tá livre Como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me traí Eu nunca te traí Cala a boca Pois estava aqui Quando ele se Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Te confiei Mas onde que eu errei Isso é ingrata Eu nunca te traí Mais sucesso pra vocês Coração, vamos Se eu destruí minha alma Será que ela também te excita Às vezes o amor se disfarça Embaixo dos insóis Reflita Tenho vontade de ir mais quando Mas não tenho certeza Se ainda posso Certeza Tenho que posso ir além Do que virar seus olhos Além de transpirar Teus poros Além de arrancar Sua roupa Além de apresentar O caminho Que você percorre Com a sua boca Mas ó É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar O que é que tem? Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar O que é que tem? Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor Da sua vida Mas eu sou o amor Da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor Da sua cama Ai, 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 ai Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Se ainda posso Certeza Tenho que posso ir além Do que virar seus olhos Além de transpirar Teus foros Além de arrancar Sua roupa Além de apresentar O caminho Que você percorre Com a sua boca Mas ó É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar O que é que tem? Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor Da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar O que é que tem? Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor Da sua vida Mas eu sou o amor Da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor Da sua cama Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu jurei Não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra promessa Eu tentei Eu tentei Não tocar mais no seu nome Mas a cada três palavras Uma me interessa Pois você É um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Sabe o que você tem? Tem sorte que se beija bem Você é a corda bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que se beija bem Só me deixa ir Porque sabe Que eu vou voltar Arraixa meu filho Quebra! Para sua bomba ao vivo Alô, Cine Santos Meu amigo querido Cheiro pra você Pois você É um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver Eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Tem sorte que se beija bem Você é a corda bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que se beija bem Você é a corda bamba que eu aprendi a andar Sabe o que você tem? Tem sorte que se beija bem Só me deixa ir Porque... Sabe... Que eu vou voltar Só me deixa ir Porque... Sabe... Que... Segura o swing Segura o swing Gays Roninho Para 10 Para Buiu Segura o meu fio Assim ó... Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá, não vale a pena Minha vida sem Minha vida sem Alô, Chachá! Alô, Chachá! Meus amores! Não quero o fim desse amor Não suporto essa dor Diz pra mim que não é o fim Só você que eu amei Meu amor te entreguei Só você é tudo pra mim E eu te fiz chorar Sem querer magoar Te fiz sofrer Não me deixe assim, oh Eu não dei valor a tudo que eu vivi por você Fui um arroba Te enganei Só agora posso ver Minha vida sem você Não tem sentido algum Volta, vem, me traz a paz Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá, não vale a pena Minha vida sem Tanto que eu te amei Fala pra mim que o nosso amor não foi em bom Quem errou Quem errou não sei Quem jogou fora o nosso sonho A nossa relação Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz porquê Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá Não, não vá Não, não vá Me diz porquê Não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá 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 embora Não Fique comigo Saulinho Essa é pra você se apaixonar Coração Bobo, ao vivo Vem cantar, KMP Martins Chega todos os casais apaixonados pra cá Não quero ver ninguém parado É isso Coração Bobo Amor Sedução Quero você por inteiro Só pra mim Vem amor, vem ligeiro Me seduzir Não dá pra te lidir com ninguém É só meu, seu amor Vai ser marcação cerrada Aonde você for eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Eu quero você, meu homem Pra ser tua mulher Quero suas pernas e minhas pernas Quero sua boca e minha boca Ser meu violão Tudo é dinhando Me deixa louca Louca, louca Louca, louca Louca, louca Louca por... Agora todo mundo vai pegar o seu parceiro Sua parceira E vamos relabucho Arrasta pé Simbora menino Quantos aqui ouvem os olhos eram de pé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram o inverno e outros verão Voltou nos caindo, cego no solo da minha mão Tira o entrecabeças, a ponta do esporão Afolhado não me toque o medo da solidão Veneno, meu companheiro, desacato, cantador E desemboca no primeiro açude do meu amor Vem com a gente assim, ó É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um Vamos levantar a poeira É quando o vento sacode a cabeleira A trança toda vermelha O olho cego vagueia procurando por um Vamos embora Eita, safoneiro arredado Tem a fé no azul que tá no frego Que azul é a cor Da alegria no cavalo Mandeve sem relevo No galope de Olinda Pra Bahia Tem a fé no azul que tá no frego Que azul é a cor Da alegria no cavalo Mandeve sem relevo Galope de Olinda Eita, safoneiro arredado Ontem eu sonhei que estava em loscou Dançando pagódicos Na borracha Coçacou Parecia até o frego Naquele cai e não cai Parecia até o frego Naquele vai e não vai Parecia até o frego Naquele cai e não cai Parecia até o frego Naquele vai e não vai Vem pra coça Coça que eu danço agora Na dança do coçaco Não fica coçado fora Vem pra coça Coça que eu danço agora Na dança do coçaco Não fica coçado fora Vem Sonhei que eu era Balão dourado Vem de bruçado Num canto estrelado do céu Eu vi um povo Cantando embalado Como na ginga De um carrocél Eu vi a sanfona E a zabumba Batendo tão forte Parecendo um coração Do tiquilinho Do triângulo A poeira Que sai do chão Mas o licor Pra embebedar o coração E nesse passo Ao sul do arrasta-pé Até o amanhecer Seja lá o que Deus quiser Voei, voei Para o meu amor encontrar E quando Beijo teu rosto A lua veio nos admirar É que era São João Quem mais ardente amor se dá Vem que chama de fogueira Vem que chama de fogueira Os novos sonhos vão rolar Vem que chama de fogueira Obrigado.